A novela Chocolate com Pimenta foi um dos maiores sucessos da carreira de grandes artistas como Mariana Chimenez, Murilo Benício, Osmar Prado e outros. Hoje, 20 anos depois e com a reprise em alta, você verá o antes e agora de 40 atores e atrizes de Chocolate com Pimenta. Já deixe seu like, inscreva-se e comente qual é o seu personagem favorito. E o primeiro da lista é Antônio Grassi. Ele atuou como personagem Reginaldo Andrade. Na época, Antônio possuía 48 anos e hoje tem 68 anos. Seu último trabalho foi na série Santo, da Netflix, no ano passado. Atriz Andrea Vanzini foi Ivete em Chocolate com Pimenta. Hoje, a empresária possui 57 anos, mas na época, ela tinha completado 37 anos. Seu último trabalho foi em Reis, em 2022, da Record TV. Agora, a saudade irá ocupar o topo. A diretora Lucy Mapra foi a personagem Venúzia, em Chocolate com Pimenta, a funcionária do Lar de Vivaldo. Na época, Lucy possuía 49 anos, mas infelizmente ela faleceu em 2014, aos 60 anos. Seu último trabalho foi em 2005, na novela América. A então empresária Patrícia França, que esteve em Chocolate com Pimenta, aos 31 anos, ela foi a doutora Sofia Mendonça Menezes. Recentemente, aos 51 anos, Patrícia esteve em Gênesis da Record, no ano de 2021. O ator Vitor Daniel Pecoraro também deve ser lembrado em nossa lista. O galã esteve na novela aos 25 anos, como Maurício Bomburgo. Hoje em dia, aos 45 anos, seu último papel foi em As Aventuras de Poliana, como Afonso Moraes. Alexandre Barillari fez o curso de teatro escondido dos seus responsáveis, mas valeu a pena. Aos 30 anos, foi Beto em Chocolate com Pimenta. Hoje, com 50 anos, esteve mais recentemente na Globo, como Prudêncio em Nos Tempos do Imperador, no ano de 2021. A personagem Dália Silva sempre passou por poucas e boas, mas conseguiu seu final feliz. Ela foi interpretada por Carla Daniel, que na época possuía 37 anos. Em 2018, ela trabalhou na série Brasil a Bordo, e hoje tem 57 anos. Agora vamos relembrar Ricardo Martins, que na trama interpretou Kinkas, aos 25 anos. Hoje, o ator possui 45 anos, e seu último papel nas telinhas foi em 2021 na novela Gênesis, da Rede Record. Hari França, que aos 46 anos, foi Epaminondas em Chocolate com Pimenta. Hoje, aos 66 anos, o notável diretor teatral esteve mais na televisão em 2022, em O Rei da TV, uma série televisiva da The Walt Disney Company. O ator e diretor Roberto Bontempo foi outro nome da novela Chocolate com Pimenta. Na época, aos 39 anos, interpretou Juvenal. O ator se destaca consideravelmente no cinema. Mas seu último trabalho foi no ano de 2019, em Malhação, Toda Forma de Amar. Atualmente, ele está com 59 anos. Gabriel Azevedo, um dublador de 34 anos, foi Fabrício de Chocolate com Pimenta, quando tinha apenas 14 anos. Ele foi um dos mais jovens do elenco e, atualmente, é outro ator da lista que interpreta personagens bíblicos. Sua atuação mais recente foi em 2022, na novela Reis, da Rede Record. Atriz de 66 anos, Tânia Bondezan, foi Marieta Gonçalves Lima na novela. Na época, a ex-global possuía 47 anos. Seu último trabalho foi em 2019, no filme Eu Sou Mais Eu. Viviane Porto foi a Inácia. Hoje, ela possui 42 anos. No entanto, ela atuou na novela aos 22 anos, sendo Chocolate com Pimenta a sua quinta novela. Mesmo tão jovem. Seu último papel foi na série da Netflix de 2016, chamada 3%. A produtora e atriz de 65 anos, Rosane Goffman, foi Roseli em Chocolate com Pimenta. Na época, aos 45 anos, ela acrescentou mais esse grande papel em seu currículo. Sua última atuação notável foi em 2021, no filme Confissões de uma Garota Excluída. Luísa Curvo, além de atriz, é uma artista plástica de 37 anos. Na época, aos 17 anos, ela foi Cássia Gonçalves. A arte é o que define sua vida. E seu último grande papel foi em 2018, na série Conselho Tutelar, da Record TV. Em Chocolate com Pimenta, Estelinha, ou Estela Albuquerque, foi interpretada por Marcela Barroso. Na época, possuía apenas 11 anos, mas hoje, aos 31 anos, consolidou sua carreira na Rede Record. Seu último papel foi em 2021, na novela Gênesis. Nívia Stelman, de 49 anos, deu vida à personagem Graça, quando tinha 29 anos. A notável Musa esteve em outras diversas produções globais. E, mais recentemente, participou do filme Tormento, em 2021. Antes de prosseguir, se inscreva no canal, deixe seu like e comente abaixo qual é o seu personagem favorito. Hilda Rebello foi uma atriz que interpretou a personagem Matilde. Ela esteve na novela aos 79 anos e atuou com o seu filho, o diretor Jorge Fernando. A atriz faleceu em 2019, aos 95 anos. E o último papel da saudosa foi em 2016, na novela Haja Coração. Tonico, de Chocolate com Pimenta, foi interpretado por Guilherme Vieira, que hoje é um homem de 30 anos. Na época, ele era um ator mirim de apenas 10 anos de idade. Embora tenha começado em grandes produções, sua carreira como ator se encerrou em 2011, com o sucesso Rebelde, da Record TV. Mônica Carvalho, de 52 anos, esteve em Chocolate com Pimenta, como Gigi. Na época, aos 32 anos, ela foi uma das musas da novela. Sua carreira continuou plenamente após sua atuação. Seu último trabalho foi na Record, pela novela Gênesis, de 2021. Lili, de Chocolate com Pimenta, recebeu a interpretação de Maria Maia, de 41 anos. Na época, aos 21 anos, a atriz recém-saída de Sítio do Pica-Pau Amarelo, marcou o público com o papel de Liliane Campos. Em 2021, foi diretora no Curta, a Festa Festival. O ator Kaique Brito foi a Bernadette, que mais tarde foi revelado como um garoto na novela. O ator, que possui 34 anos hoje, na época, brilhou nas telinhas com apenas 14 anos de idade. Seu último trabalho para a TV foi em 2021, na novela Gênesis, pela Rede Record. Denise Delvecchio interpretou Dona Mocinha na grande novela de 2023. Além de atriz, ela é professora. Hoje, possui 68 anos, mas na época do sucesso, ela possuía 48 anos. Seu último trabalho foi recente, na série Chuva Negra, lançada neste ano. O doutor Paulo Bentes recebeu a atuação de Guilherme Piva, que foi seu intérprete. O ator de 55 anos atuou como este personagem aos 35 anos e permaneceu como ator. Seu último grande trabalho foi em 2020, em Nos Tempos do Imperador. Cláudio Corrêa e Castro, ou para os fãs da novela, Conde Claus Bomburgo, foi um dos grandes nomes da novela. Na época, ele interpretou o personagem aos 75 anos. Ele faleceu em 2005, aos 77 anos. Seu último trabalho foi na novela Senhora do Destino. Rosa Maria Murtinho, hoje, aos 87 anos, é uma veterana da televisão brasileira e foi uma veterana em chocolate com pimenta. Aos 67 anos, ela interpretou o Margot Oliveira. Seu último trabalho foi em 2019, em A Dona do Pedaço, ainda na Globo. O grande Fulvio Stefanini foi um dos grandes atores que consagraram a novela. Quando tinha 63 anos, ele atuou como O Prefeito Vivaldo. Hoje, aos 83 anos, seu último grande trabalho foi no cinema, em Chorei de Rir, do ano 2019. O apresentador Rodrigo Faro já foi ator e atuou em Chocolate com Pimenta. Na época, ele tinha 29 anos. Ele interpretou o Doutor Guilherme. Hoje, aos 49 anos, está afastado das novelas. Sua carreira está dedicada à Hora do Faro, seu programa de auditório. Jorge Fernando, que já foi mencionado na lista através de sua mãe, a Hilda Rebelo, também aparece na lista. O diretor atuou como Crispim, aos 48 anos. Infelizmente, faleceu em 2019, aos 64 anos. Seu último trabalho foi ainda em 2019, no Verão 90, onde atuou e dirigiu. Jezebel foi interpretada pela grande Elizabeth Savala. Atriz de 68 anos, atuou como a antagonista aos 48 anos. A lendária intérprete esteve pela última vez nas telas das televisões, em 2021, em Quanto Mais Vida Melhor. Drica Moraes foi Márcia Mariano em Chocolate com Pimenta. A renomada atriz de 53 anos esteve nesse grande papel aos 33 anos. Ela constantemente está em papéis nas novelas globais. Atualmente, Drica está na novela das nove, Travessia. Caco Siocler é um grande ator e também estava na grande seleção de Chocolate com Pimenta. Na época, com 31 anos, ele atuou como Miguel Torres. Aos 51 anos, seu último grande papel foi em Pantanal, a novela das nove do ano de 2022. Atriz de 40 anos, Priscila Fantin, foi outra que estrelou Chocolate com Pimenta quando jovem. Aos 20 anos, a belíssima foi Olga Gonçalves. Seu último trabalho televisivo foi em 2018, em Rio Eros, uma série da Fox. O personagem Ludovico teve a honra de ter sido interpretado pelo mito Ari Fontoura. O artista de alto nível atuou em Chocolate com Pimenta aos 70 anos. Hoje, aos 90 anos, ainda está vivo. Seu último papel foi em 2021, em Sob Pressão. Osmar Prado, de 75 anos, foi Margarido da Silva quando tinha 55 anos. O grande ator de extremo prestígio continua atuando e está em constante atividade. Seu último grande trabalho foi em 2022, na novela Pantanal. Atriz Mariana Chimenez é extremamente conhecida pelo seu papel de Aninha em Chocolate com Pimenta. Na época, a atriz brilhou nas telas com apenas 21 anos. Hoje, aos 41 anos, ainda é bem ativa. Ela está atualmente em Amor Perfeito, a novela das seis. Laura Cardoso, que está com 95 anos, mas foi Márcia Mariana aos 75 anos em Chocolate com Pimenta. Seu último grande papel foi em A Dona do Pedaço, no ano de 2019. E mesmo com essa idade, a atriz insiste que está em atividade e deve regressar aos holofotes em breve. Bárbara foi interpretada por Lília Cabral, a grande atriz de 65 anos. Na época, possuía 45 anos. Seu último grande trabalho nas telinhas foi em Salve-se Quem Puder, em 2020, onde interpretou a si mesma. Samara Felipo, de 44 anos, que além de atriz, é apresentadora. Quando completou 24 anos, foi Celina Costa na trama. Depois dessa novela, ela teve vários papéis em sequência. O último foi em Fazendo o Meu Filme, um filme de 2021. A Murilo Benício. O astro de 51 anos atuou como Danilo Rodrigues aos 31 anos, onde foi um dos grandes protagonistas da novela de sucesso. E o grande ator também esteve recentemente em Pantanal, novela de 2022. Para não perder nenhum vídeo, entre no nosso grupo do Telegram. É de graça e o link está na descrição. Você se surpreendeu com alguma mudança? Qual foi o seu personagem favorito na trama? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tem um vídeo novo que você vai gostar muito. Vou colocar ele aí na sua tela. Até mais! Tchau!